Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão, 2024, 26ª rodada. Depois de uma pausa no Campeonato Brasileiro para a data FIFA e após a data FIFA tivemos a Copa do Brasil, a definição, ou as definições, melhor dizendo, dos semifinalistas que tivemos, Corinthians Atlético Mineiro, Flamengo e Vasco, tivemos neste domingo, na 26ª rodada, justamente o confronto de dois times que avançaram para as semifinais da Copa do Brasil e quem sabe podem fazer uma final, já que o Flamengo está de um lado da chave, enfrenta o Corinthians e o Vasco da Gama, do outro lado da chave, enfrenta o Atlético Mineiro. Flamengo passando pelo Corinthians e o Vasco passando pelo Atlético Mineiro, poderemos ter uma final carioca. Mas isso é um outro papo. O papo agora é o Brasileirão. O Flamengo querendo ficar próximo do líder, do segundo colocado, querendo ainda brigar por Brasileirão, brigar pelo título. E o Vasco, que estava na parte de baixo, se recuperou muito bem, já pensa ali, não em título o Vasco, mas pensa em libertadores, se enfrentaram. No primeiro encontro, todo mundo lembra, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco tomou uma sonora goleada. E criou-se a expectativa que com a melhora do Vasco, o Vasco poderia, quem sabe, golear o Flamengo, venceram o Flamengo, já que pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco não vence o Flamengo desde 2015. Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco não vence o Flamengo desde 2015. E aí foram se enfrentar e deu empate, um a um. Eu, nos meus palpites, quando eu dei os meus palpites, eu disse, para mim, Flamengo e Vasco vai dar empate. Eu disse isso e quem apostou foi na minha, ganhou uma pratinha. Mas e esse empate? E aí? Esse empate foi justo, não foi justo? O empate foi melhor para quem? Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre a classificação. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, que não está muito contente, e você, meu amigo torcedor vascaíno, que deve estar contente com o resultado, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal, por exemplo, uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dessa moral para o canal, inscreva-se no canal. Então, vamos lá, galera, vamos aqui de cara, dar uma olhada como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro, com esta partida. Vamos lá, dar uma olhada aqui, rápido, só para a gente ver como é que ficou. Aqui, pegar mais classificação. Vamos lá. Com o empate de 1x1, o Flamengo fica aqui na quarta colocação, com 45 pontos, com um jogo a menos. O Flamengo, com esse jogo, que tem a menos, que é contra o Internacional, um jogo muito complicado, o Internacional melhorou muito o seu futebol, o Flamengo pode chegar a 48 pontos. Não mudaria a colocação, continuaria na quarta colocação, porém, diminuiria um pouco em relação ao Botafogo. Eu, sinceramente, hoje, pelo fato do Flamengo estar em três competições, eu não vejo o Flamengo brigando pelo título. Hoje, na 26ª rodada, hoje eu vejo a briga pelo título entre Botafogo e Palmeiras. O Fortaleza tem condições de brigar pelo título? Pela pontuação, sim. Mas, sinceramente, eu não consigo ver nessa reta final o Fortaleza com fôlego para brigar pelo título. Hoje, 26ª rodada, a briga pelo título, para mim, é Botafogo e Palmeiras. E o Flamengo chega ali a 45 pontos, pode chegar a 48, mas, mesmo assim, não vejo o Flamengo em condições de brigar pelo título. Ah, daqui a três rodadas, quatro rodadas. Daqui a três rodadas, quatro rodadas, tudo pode mudar. Futebol é momento. Hoje, Flamengo, na 4ª colocação, com 45 pontos, com um jogo a menos, eu não vejo o Flamengo brigando pelo título. E o Vasco, esse empate? O Vasco, esse empate, está ali na 8ª colocação, com 35 pontos, é também um jogo a menos. A briga do Vasco, obviamente, não é pelo título. A briga do Vasco é por uma vaga na Libertadores, ou direta, ou pré-Libertadores. Nesse momento, eu vejo o Vasco brigando por pré-Libertadores. Pré-Libertadores. Ficando ali nas cabeças da Sul-Americana e pré-Libertadores. Não vejo o Vasco brigando por Libertadores, fase de grupos direto. Vejo o Vasco brigando por pré-Libertadores. Bom, como eu falei logo no início, obviamente que, por eu ter falado que o Flamengo, a torcida do Flamengo não deve estar muito feliz. E a do Vasco feliz? Obviamente que, na minha opinião, o resultado de 1x1 foi muito melhor para o Vasco do que para o Flamengo. E muito melhor por quê? Por causa da classificação? Não. Não. Por causa da classificação, foi ruim para os dois. Tanto para o Flamengo quanto para o Vasco. Agora, em relação ao jogo, obviamente que esse 1x1 para o Vasco foi esplêndido. Por quê? Bom, o Flamengo foi melhor do que o Vasco. O jogo praticamente inteiro. O Vasco jogou, tentou jogar no erro do Flamengo, nos erros defensivos que o Flamengo tem, e o Vasco sabia disso, o tanto que o ponta do Vasco, acho que é Paulo Henrique, ele falou isso, nós vamos jogar no erro defensivo do Flamengo. conseguiu uma bola na trave, estava até impedido, e acabou o gol saindo num contra-ataque, ou seja, o Vasco estudou bem o Flamengo, explorou bem as deficiências do Flamengo, mas o jogo foi basicamente o Flamengo com a bola atacando, criando situações, a trave salvou o Vasco da gama, e o Vasco tentando jogar no reativo, tentando jogar no erro do Flamengo. E acabou, funcionou. E aí se você pegar a estratégia do Flamengo e a estratégia do Vasco, pelo que o Vasco planejou, acabou funcionando, não perdeu, e conseguiu um empate, conseguiu um empate no final do jogo, então o empate para o Vasco saiu com um gol de vitória, o empate do Flamengo saiu com um gol de derrota. E aí a gente vai para esse empate. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, criou mais, teve mais posse de bola, teve chances, é uma chance clara ali com o Vasco que entra numa bobeira do Vasco, poderia chutar, demorou muito para chutar. No segundo tempo criou boas oportunidades, acho que duas bolas na trave, uma com o... rapaz me furiu, com o Ortiz, o outro que foi com o Bruno Henrique, o Flamengo criou boas oportunidades, teve lá a estreia do Plata, foi bem, do Alexandre, também foi bem, gostei, o Bruno Henrique que eu achei que ficou um pouco abaixo, acabou o Luiz Araújo se machucando, mas o Flamengo foi melhor, foi mais incisivo, foi mais criativo. O Flamengo não é um time de uma criatividade extrema, não por causa dos jogadores, os jogadores têm muita qualidade, pode ter essa criatividade, mas por causa do esquema, por causa do treinador, o treinador não é esse treinador tipo Rogério Senne que dá prioridade à bola, que dá prioridade à criatividade, o Flamengo um time um pouco pragmático, mas para as características dos jogadores, os jogadores acabam ficando com a bola, fazendo essa bola gerar, mas não é a característica do Tite, mas os jogadores, por suas características, acabam fazendo isso, tiveram que fazer isso, porque o Vasco jogou quase que o jogo inteiro atrás da linha da bola, então isso dificulta, o Flamengo conseguiu gerar, conseguiu algumas jogadas individuais, na minha opinião o Flamengo jogou bem dentro do que se propôs, e o Vasco também jogou bem dentro do que se propôs, o Flamengo faz o gol com o Gerson, estilo o que a torcida do Flamengo está acostumada, dominou o jogo, quando faz o gol, tira um pouco o pé, controla o jogo, o jogo controlado, a vitória era uma questão de tempo, porque o Vasco tentava, mas também não conseguia grandes coisas, mas aí tem um erro crucial com o Flamengo. eu sou a favor do time que faz um gol e tenta fazer o segundo, sou a favor, não acho que o time tem que fazer um gol, ficar todo atrás, igual eu já vi o Flamengo fazer, do Tite fazer um gol e recuar. Agora, faltando 3 minutos para acabar o jogo, faltando 4 minutos para acabar o jogo, qual é a necessidade do zagueiro estar jogando de ponta esquerda? Qual é a necessidade do zagueiro estar jogando de ponta esquerda? E aí, o Léo Pereira vai para a ponta esquerda, tenta um drible dentro da área, perde a bola, pedir que foi pênalti, uns falaram que foi pênalti, que não foi, eu acho que ele perdeu a bola, o Vasco tem o contra-ataque justamente pelo lado de onde o Léo Pereira deveria estar, o garoto do Flamengo lá, o volante poderia, o Everton, poderia ter feito a falta, mas o Flamengo toma o contra-ataque, tem que correr para trás e o Vasco armado para o contra-ataque vai com muita velocidade e o Coutinho que tinha acabado de entrar faz o gol de cabeça na pequena área. Erro do Léo Pereira, erro do Léo Pereira, uma vitória que estava nas mãos do Flamengo, o Flamengo deu a vitória, na minha opinião, para o Vasco, deu a oportunidade e o Vasco foi lá e aproveitou. O Vasco poderia ter perdido o contra-ataque também, mas o Vasco estava treinado, estava talhado para jogar no erro e no contra-ataque. O Flamengo permitiu nos minutos finais e tomou o empate. O Flamengo ainda foi para cima, tentou ainda, criou oportunidades que poderia ter feito o segundo, reclamaram muito do tempo que o hábito deu, para a coisa e tal. Reclamação do hábito sempre vai ter, mas terminou o 1x1. O 1x1 amargo para o Flamengo que estava com a vitória na mão e não soube segurar. O Flamengo entregou a vitória para o Vasco. O Vasco não venceu, empatou, mas o Flamengo deixou de ganhar três pontos para ganhar um. Isso por culpa do Flamengo. Foi mérito do Vasco? Foi mérito do Vasco contra-ataque, mas do contra-ataque só saiu porque o Flamengo perdeu uma bola bizonha com o zagueiro na ponta esquerda. se é o Plata que perde a bola, se é o Bruno Henrique, se é qualquer atacante que perde a bola, a zaga do Flamengo estaria apostada, mas a zaga do Flamengo não estava apostada porque o zagueiro estava de ponta esquerda. E aí torcida reclama, todo mundo reclama, mas houve um erro. O Flamengo entregou, entregou os três pontos. Deixou de ganhar três pontos, única e exclusivamente culpa do Flamengo. O Vasco não tem nada a ver com isso, aproveitou, foi dentro do seu esquema e conseguiu não perder para o Flamengo, conseguiu empatos. Comemoraram, o Vasco comemorou como se fosse um título. Achei um exagero, né? Exagero. Levando em consideração que o Vasco não ganha do Flamengo pelo campeonato brasileiro desde 2015. Comemorar um empate acha um pouco de exagero, mas cada um comemora o que tem no momento. E aí a gente vai aqui para as estatísticas. O Flamengo deu 17 chutes, o Vasco 9. O Flamengo deu 3 chutes em direção ao gol, o Vasco 2. O Flamengo teve mais de 60% de postos de bola. O Flamengo acertou 87, quase 90% dos passos. O Vasco menos postos de bola e errou mais. Faltas, 10 a 10, cartões amarelos, o Flamengo não tomou o quarto amarelo, o Vasco tomou 1. Impedimentos, 1 para o Vasco, 3 para o Flamengo e escanteios, 6 para o Vasco, 5 para o Flamengo. O Vasco tentou contra-ataque e bola aérea. Contra-ataque e bola aérea. E conseguiu o seu empate, já que estava perdendo até quase o final, justamente no contra-ataque. Então, para mim, um bom jogo, o Flamengo melhor, superior ao Vasco, mas o Vasco jogando dentro de uma estratégia que eu acho que era a única estratégia que dava para o Vasco, porque o Vasco estava inferiorizado no meio-canto, o Vasco teve que correr muito, porque o Flamengo estava com superioridade no meio-campo, estava jogando com dois volantes, ainda tinha um anexando que fechava no meio, mais dois jogadores de meio. Quando o Luiz Araújo sai e o Flamengo fica com mais um jogador no meio, porque entra ou arrascaeta, então o Flamengo teve o controle do jogo. O Flamengo só não soube controlar. Na verdade, eu não digo que o Flamengo não soube controlar. Para mim, o Flamengo soube controlar sim, mas houve um erro individual do Léo Pereira e aí, que aí eu também coloco um pouco de erro de conjunto, porque tinha que alguém gritar Léo Pereira. Vai para quê? Se o Tite gritou para o Léo Pereira não sobe e ele subiu assim mesmo, ele tem que tomar um esporre e um ganchinho. Tem que tomar um ganchinho, ficar no banco uns dois, três jogos para entender que ele cagou no pau e prejudicou o Flamengo. Então, está aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto. Fui.